Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês, meninas? Gente, por aqui eu acordei cedo, hoje é pra agir, hoje é sexta-feira e a gente agora tá saindo, eu acho que eu vou lá na lotérica e de lá a gente vai na igreja, limpar a igreja e depois, gente, eu tenho que chegar da igreja, eu tenho que limpar isso aqui, ó. Meninas, eu tô fazendo de tudo, sabe? Enrolando pra mim não mexer nessa piscina. Mas, gente, olha o estado que tá isso aqui, ó. Bicicleta, bacia, é mais o quê? Muito cacarecada aqui na entrada da piscina e a piscina super suja. Então, gente, é por isso que a água às vezes reclama, mas monta a piscina, gente. É por causa disso, gente, é muito trabalho, é muito trabalhoso montar essa piscina. Mas, Jesus, só Deus sabe o trabalho que dá pra montar. Mas o pior de tudo é limpar ela, manter. Aí, tava chovendo muito, gente, agora deu uma parada hoje, fez um solzinho. Aí, eu vou aproveitar e vou limpar, porque também minhas plantas estão sofrendo ali, gente, ó. Elas estão no prensadinho, lá no cantinho, lá. As que estão lá no outro canto, não tá dando pra mim ali molhar ela, mas que elas estão lindas, sabe? A minha alfinete, meu Deus, aqui dá pra ver, tá linda. E eu já tô em cinco dias. É mais, né, gente, que eu montei essa piscina sem chegar ali. Mas, mesmo assim, ih, gente, agora eu já vi ele que é tinhorão, tá com as folhas todas mortinhas. Eu vou fazer isso também, gente, eu vou na igreja. A mão falou que lá tem um pau lá, um pedaço de madeira mais, assim, gente, que escuridão. Uma madeira mais forte pra colocar de volta aqui nessa prateleira aqui, ó. Pra mim, colocar ela ali, que ali fica melhor, pra mim ficar visualizando ela. Tem umas que gostaram de ficar embaixo da escada, tem outras que não gostaram. Sabe que embaixo da escada quase não pega sol, sabe? E tem umas que precisam de sol. A peperona não liga muito pra sol. Olha como é que ela tá saliente. As folhas estão enormes, que coisa linda. Mas tem outras que gostam de sol. Então, gente, vamos iniciar o dia, porque o dia hoje promete, sabe? Promete, promete. Tô acordando mais cedo pra largar as crias aí quietinho, porque tô querendo lá limpar a igreja mais cedo, gente. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de libertação na igreja, gente. E aí é aquele dia bem empuxado, que a gente tem que faxinar mesmo, pegar mais pesado na limpeza. E aí seis horas da noite a gente sai de casa pra buscar as pessoas. E é um dia bem empuxado. E depois chega um casa meia-noite, tá? E hoje eu tô aqui, gente. Ai, eu tô aqui uns 40 minutos esperando o Thiago. O Thiago foi ali na casa. Foi ali não, né, gente? A casa da mãe dele é aqui do lado. Parece que eu tô ouvindo aí, tô louca chorar. Ele tá dormindo. Eu tô aqui já uns 40 minutos com o Thiago. O Thiago não vem de jeito nenhum, só Jesus. Tá lá conversando com a mãe dele, começa a conversar, esquece da vida. Tá, gente? E é isso. Beijo daqui a pouco. Beijo. E vamos tomar um chá de escada, né? Que eu tô sentada aqui, né? Ai, gente. Esperando a moreca até agora. Agora ele me inventou de subir lá em cima pra pegar carteira. Meu pensamento é o Itô Lucas acordar. Se Itô Lucas acordar já era. Ele vai ver o Thiago e vai dar um show. Gente, precisa fazer esse cabelo. Esse cabelo não, essa unha. Tá no celular não vê, senão. Hã? Se eu não vou lá, tá vendo? Eu abri a porta e eu desci. Maria? Eu joguei lá no campo dela. Eu falei que ele ia acordar. Mas ele já estava acordado. Não adianta. Eu saio da cama, ele sente que eu saí e já era. Vamos lá, gente. O dia hoje promete. Quente. Oito horas da manhã já é essa quentura. O povo vai estar entendendo. Ah, essa mulher de capacete gravando. Filmando não sei o que de capacete. Então, meninas. Cheguei aqui na igreja. Agora a gente vai limpar, né? É aquele mesmo processo que eu já mostrei. E aí você, gente. Primeiro a gente varre, né? Primeiro a gente varre. Depois a gente vem jogando água em tudo, no chão todo. E depois a gente vem limpando as cadeiras. E lá o púlpito tem piso. Lá tem cerâmica. E lá a gente passa pano e tira poeira dos móveis lá do púlpito. Mas aí hoje a mão vai começar aqui, varrendo ali. E eu vou ficar aqui na parte dos banheiros. Até ele terminar lá. Porque a igreja está em obra, gente. Está vendo? Então, todo dia. Todo dia tem que dar uma limpeza boa. Porque é muito cimento. É muita areia. Muita terra. Sabe? E aí tem que manter arrumadinho, né? É a casa do senhor, né? Aí eu vou ficar para os banheiros. Mas o banheiro é pequenininho, gente. Não tem muita... Já chega e dá uma descarga. Tem gente que não tem a noção, né? Às vezes vai no banheiro. Mas tem um xixi forte e tem descarga. Então, gente. Eu vou dar uma... Jogo água nas paredes. Água sanitária. Aqui é pequenininho. Tem uma torneirinha ali também no alto. A gente joga água rapidinho e está limpo. Aí que é das mulheres. Eu esqueci de trazer, gente. O protetorzinho de banheiro rosa. Acho que tem dois aqui e um lá em casa. O kitzinho é lindo o kit. Não sei se a mão trouxe. Até besouro tem dentro do bar. E é isso, gente. Aqui é dos homens. Essa parte aqui é dos homens. Esse banheiro aqui no caso é dos homens. É isso. Jogar água, sentar naqueles vasos. E o dia. Gente, eu mostrei o dia a vocês. O dia está lindo e maravilhoso. Já amanheci o dia, né? Fazendo a obra do Senhor. Já fui na lotérica. Já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Agora estou aqui na igreja. Olha, gente. Que céu. Parece uma pintura, né, gente? Que coisa linda. Eu tenho um Deus que cuida de mim Em cada detalhe Eu tenho um Deus que... Esqueci o louvor. É tão lindo. Ai, lindo demais. Você quer? Deus está cuidando de mim Nos detalhes cuidar de ti Teu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim Num detalhes cuidar de ti Teu amor é sobrenatural Faz com que eu me sinta especial E é isso, gente. Vamos fazer a faxina na casa do Senhor. Aliás, é a nossa casa, né, gente? Que é a nossa casa espiritual. É isso aí? Vem ver o kitzinho de coisa Mas eu acho que está lá em casa Está lá em casa mesmo Amor! Amor! Ela é berlante Gente, acreditei que tem essa lanchonete Eu nunca lanchei aqui É... Aquele kitzinho rosa está lá em casa De banheiro? Está na casa de sua mãe? O quê? O kit de banheiro? O kit de banheiro? Mas tem um que está lá em casa Vamos lá, gente Vou pegar a água sanitária aqui Para a gente começar A trabalhar Trabalhei E orei Na seara e na vinha do Senhor Meu desejo é orar E ocupado eu quero estar Se na vinha do Senhor Vamos nessa Tchau, tchau! 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 Tá vendo? Depois eu vou secar e vou passar o vidrex pra terminar a parte aqui. Aí aqui no vidro no meio das portas, só tava sujo de aqui pra baixo. Então vocês viram, eu lavei por fora e por dentro. Vou esperar secar. Quando tiver sequinho, vou passar o vidrex também. Tá aí, janelas já tão limpas. A gente vai faxinar semana que vem, que vai ser o culto, a grande festa aqui da nossa igreja, né? Então a gente vai limpar os vidros todos. Aí a amor agora tá pegando água ali no corredor. Aí aqui também vocês viram, né? Lavei aqui. A amor cuidou da plantinha. Essa plantinha é a Tiago que cuida, gente. Olha aqui como é que tá linda. Tem a maior coisa que esse coqueiro dele é que ele gosta de planta também. Falei que eu tô precisando da limpeza lá na minha lá também. E agora ele tá jogando água. Já varreu. Agora ele tá jogando água na igreja toda, gente. É fácil não, gente. A gente chegou aqui. Eu acordei hoje, eu acho que era 8 horas. A gente agiu que tinha pra agir. Agora vai dar 11h30. A gente ainda tá aqui, tá vendo? E é assim. Sexta-feira eu digo que a gente fica mais tempo aqui porque tem que faxinar. Hoje eu deixei Iago em casa. Iago foi pro centro com a avó dele. Deixei mariar e aí tô em casa. Porque quando tá aqui, gente, ó, eu estaria aqui agora. Mergulhando aqui agora. Se molhando todo o tempo. Hoje tá um mormacinho quente. Só que não tá, sabe? Aquela coisa, né? Eu não gosto de deixar se molhando muito, não. Aí agora, gente, só falta essa parte aqui, ó. Aí agora eu vou jogar água aqui em tudo aqui, ó. Que ali tem uma portinha no cantinho que entra pra igreja também, tá? Aqui tem a porta da frente. E ali tem a outra porta menor. É a saída de emergência e a entrada também ali do lado. Aí eu vou lavar isso tudo aqui. Corridor cai muita folha dessas bananeiras. Aí eu vou lavar aqui e ainda vou lá pro púlpito. Tá, gente? Que lá no púlpito tem... Lá no púlpito tem cerâmica. Aí tem que passar um mope lá no púlpito. E é isso, gente. Vamos que vamos. Vou esperar, amor, trocar esse balde aqui. Aí com esse aqui eu vou jogando água. Porque a gente tem que comprar... Vai, amor, pega. Não. Vou encher que eu vou jogar água aí no corredor. É... Vou jogar água pra cá? Daqui pra lá, né? Não, amor. Ela tá com queda pra cá. Hum. Então que faz. O ralo é aqui, né? O ralo nesse cantinho aí é o corredor. Manda água pra cá. É... E é isso, gente. Terminar aqui pra ir pra casa. Eu nem sei, gente. Que eu comecei a gravar, gravar. Virou um faxina da igreja. Um faxinão na igreja, né? Aí eu nem sei como é que tá o vídeo aí. Não sei se nem dá pra gravar em casa, né? Qualquer coisa eu já envio esse vídeo pra vocês. E continuo o vídeo. Porque lá em casa hoje eu tenho rotina de casa mesmo. Eu preciso limpar aquela piscina. A gente precisa limpar aquele canto da planta lá. Que só Jesus. Tá bom, gente? E é isso. Vamos que vamos. Então, meninas, terminamos agora. Meio-dia. Tá? Tá limpinho. Aí, por último, eu acabei de passar vidrex nos vidros. E agora a gente vai pra casa. Aliás, a gente vai lá na farmácia. No grande barulho. A gente não fica aqui. Então, calor. Eu liguei o ventilador. A gente vai num bairro próximo aqui na farmácia. E depois a gente vai passar numa lanchonetezinha, gente. Que vende um salgadinho, um real. Eu já mostrei a vocês uns clientes, vocês são novos, já viram. É, salgadinho real. Eu vou comprar porque, gente, meio-dia. Até eu chegar em casa, fazer almoço. Vai ficar muito tarde. Aí eu vou comprar um salgadinho. A Maria já deve ter dado almoço. Eu vou comprar um salgadinho, fazer um suco. Vou comprar uma fruta também. Vou fazer um suco. E pra gente lanchar, né, gente. E a noite eu faço a jantinha. Então, gente, é isso. Tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. E é muito bom fazer a obra do Senhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Tiro você um tempo, gente, pra poder fazer, sabe, uma ação social, alguma coisa, sabe? Porque a gente sente uma paz de espírito, sabe? E não deixa ninguém santo, tá? Isso é verdade. Nós somos pecadores, né? Pecadores arrependidos, né? Mas fazer a obra do Senhor, fazer alguma coisa, um bem, né? É muito bom, gente. É muito bom mesmo. Tá? E a gente tem esse compromisso em estar zelando, porque nós somos zelador da igreja. Eu e o Tiago, e a gente acha uma obra muito bonita, sabe? Não diminui, não aumenta ninguém dentro da casa do Senhor. Às vezes, ah, é limpa a igreja. Como eu sempre falei, Tiago, ele é filho do pastor, né? Se fosse por isso, ele já seria pastor, presbítero. Mas não, gente, a gente quer começar de baixo. E há muito tempo que a gente é zelador da igreja, né? E é lindo essa profissão, tá bom? Que é uma profissão na casa do Senhor Jesus, né, gente? É isso daqui a pouco. Vou falar com as pessoas. Meninas, deixa eu mostrar pra vocês. Como eu falei pra vocês, a igreja está em obra, né? E aí a gente não tem, como eu falei pra vocês, não tem convênio com o prefeito, com ninguém. Com deputado, com político nenhum. Aqui são as ofertas dos irmãos, né? E o Senhor sustentando a gente. Então, agora, semana que vem, tem a festividade aqui. E, infelizmente, a gente não vai poder colocar o piso. Porque, gente, ficou em 10 mil reais o piso aqui. E aí, gente, com isso, esse ano já não dá pra colocar, né? Mas, ano que vem, nós vamos colocar em nome de Jesus o piso aqui, tá? E aí, gente, uma irmã, ela faz montação social. Como eu estava com a mão de falar com vocês. Aqui da igreja. E ela, gente, montou esses três kits. Olha, que legal. Cinco kits, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tem panetone, tem biscoitinho, tem miojo, tem mirabel. Aqui, como se fosse, né? Um kitzinho de bobagezinha, de doce, né? Ó, suco, biscoito, tá vendo? Ó, panetone, que eu tenho vontade de devorar, que eu amo panetone. 18 mil. O quê? 18 mil? Vai ser que era 10 mil. E aí, né? Esse kitzinho aqui. Nesse kit, gente, é a minha máscara. Nesse kit, é cesta básica, tá? Então, aqui vem açúcar, cinco de açúcar, cinco de arroz. Dor de feijão. Aí vem macarrão, óleo, molho de tomate. Dois molhos de tomate. Macarrão, né? Pó de café. E eu, gente, tô tomando esse pó de café aqui. Ele é tão bom, gente. Evolútil, tá? Eu sempre tomo pilão. Agora, esse aqui também é bem semelhante. O pilão, gosto muito. Ó, tá vendo? Sal. Então, gente, montou esse kit de cesta básica. É, aquele kit ali é de, tipo assim, doce, biscoito e tal. Esse kit aqui, gente, é de papel higiênico, limpol, pasta de dente, sabonete, né? Aqui é kit higiênico. E ainda tem, gente, esse kit que eu já tô de olho, é claro, né, gente? Ai, já comprei minha rifa, né? Aqui, gente, é kit de banheiro. Olha que coisa linda, gente. Feito à mão. E aqui, eu acho, se não me engano, é um tapete também de banheiro, se eu não me engano. Que tá bem dobradinho, eu não sei o que que é. Mas é feito, gente, assim, olha, com aquelas florzinhas. Não sei se é frufru que fala. Gente, deixa eu falar com vocês. Esses cinco kits, tá? Quem ganhar vai levar tudo. Vocês sabem o que que é isso? Vai levar tudo. Sabe por quanto, gente? Cinco reais o sorteio. E assim, vocês já imaginam se por cinco reais... Gente, uma cesta básica na minha cidade, eu não sei aí, mas a cesta básica na minha cidade tá cem reais no supermercado, que eu faço compra. Tá noventa-nove, noventa. Eu vi ontem, né, que é o super bom supermercado daqui da minha cidade. Eu podia me patrocinar, mas não me patrocina, infelizmente. Não sai de lá, vive comprando lá, mas quem sabe um dia. Tá cem reais, gente, assim mesmo, a cesta básica. Então, uma cesta básica, mais a cesta de biscoito, de, né, mais a cesta de limpeza e mais que, gente, por cinco reais, vocês imaginam? E aí, a irmã tá fazendo esse sorteio pra poder ajudar aqui na obra da igreja, a comprar os pisos, né? E eu achei muito bonita, né, a atitude dela, né, gente? A iniciativa dela, quer ajudar. Então, gente, só aí, vocês sabem que ela gastou bastante pra montar essa cesta aí e tá vendendo a cinco reais o sorteio, né? Então, se você que tá me assistindo for aqui da minha cidade e quiser comprar, eu vou tentar adicionar. É só me chamar aqui no comentário que eu vou dar o meu WhatsApp. Se quiser ajudar a obra aqui da igreja, tá? Vocês, sejam bem-vindas. É só mandar aqui a mensagem aqui. Ou me chamar no Instagram. Melhor, me chamar no direct do Instagram, que é Família Rosa Vlogs. Se quiser, ah, Mari, eu quero ajudar também na obra da igreja. Tá, a gente aceita Pix também. Se quiser, ah, eu quero ajudar a participar do sorteio. Porque é bom quem mora aqui pra participar do sorteio. Pra gente entregar, né? Em vários bairros aqui da nossa cidade. Agora, quem mora em outra cidade, infelizmente. Mas, se vocês quiserem, gente, tá ajudando. Vocês sabem que eu não sou de pedir nada. Mas, eu estou com o meu coração. Se vocês quiserem ajudar, tá? Mandar uma oferta, tal, pra contribuir aqui, pra gente comprar o piso aqui da casa do Senhor, é você ficar muito agradecida. E Deus mais ainda. Tá bom, gente? Então, é isso. Agora nós vamos pra casa. Vamos pra casa agora. Aliás, vamos pra nossa farmácia e depois nós vamos pra casa. E toda hora eu mostro o creme é o lanche também. É o lanche onde é do lado é meu. Nunca fui, gente. Mas eu falei com vocês que eu nunca fui. Não é pro ai. Lanche não é bom. Nunca fui mesmo. Porque eu saí daqui já naquela correria de levar as pessoas pra casa, gente. E eu não sou de ficar aqui até o culto terminar. Então, a maioria dos irmãos gosta de ir ali, tá? E é isso, gente. Deixa eu cuidar aqui da minha vida. Tchau, tchau. Eu vou editando esse vídeo. Qualquer coisa eu falo mais um pouquinho com vocês daqui a pouco. Pode ser. Pode ser. Não, salsicha não. Tá bom esses três aí. Tô aqui esperando a moça fritar ali. Os salgados. Tem alguns ali, mas tem que fritar. E é isso. Cheguei aqui pra fazer um suco. Passei ali no supermercado, gente. O mercadinho aqui que abriu agora. Achei um leite. 1,20. 1,20. 3,20 o leite. Esse leite Aurora aqui, ó. Achei pro 3,20. Tá bom a promoção. E a Mô também comprou tomate. Coisa pra fazer suco. Se eu chegar em casa, eu falo mais um pouco com vocês. Ô, menina. Cheguei em casa, gente. Eu já lanchei. Nem mostrei vocês o salgadinho. Aquela hora lá, a moça tava fritando lá. Tô aqui vendo o Iago. Iago brincando. Aí tô o Lucas brincando. Tô aqui no Alvoroço das Cris. E gostou? Vai, mãe. Gostei muito. Ah, o presente que ele ganhou. É, é o presente que eles ganharam. Aí, gente. Deixa eu falar com vocês. E a mamãe tá falando com a menina, filha. Eles gostam de atenção. Aqui é o Ciro Carrinho. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês por terem assistido até agora. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Até amanhã. Próximo vídeo, tá? Aliás, amanhã, sábado, eu acho que não vai ter vídeo. Talvez eu coloque um TBT lá, né? São vídeos antigos, gente. Que eu tenho colocado aos sábados. Tem gente que não tá entendendo, né? Eu tenho colocado alguns vídeos lá antigos. Que muitos de vocês nem assistiram. Então, assim, eu tenho colocado. Pode ser que eu coloque. Eu tô bem, mãe. É, filho. Pode ser que eu não coloque. Tá bom, gente? Eu tô adorando, mãe. Tá, dá tchau as meninas. Tchau, meninas. Fica na paz, senhor. Paz, senhor. Tchau, meninas.